Se a medida original do Solar 3 Pro 205-5516 deseja um pouquinho mais de conforto, você pode colocar a medida 205-6016. Esse pneu vai ser 1.25 cm mais alto. Essa diferença já vai ajudar no conforto. O ideal é sempre manter a medida original, mas se você quiser mais conforto mesmo, você pode colocar essa medida. Tchau!